E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribel Solo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapazadinha? Bora, 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 já tô fazendo hora demais. E aí pessoal, beleza? Precisa por legenda, que o lobo mal da história ainda é o ministro da fazenda, cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria, até porque com nós tudo é sem patifaria, eu sei como funciona o método de hierarquia, e eu não vim pagar da boy nem pagar pra burguesia, cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap, da outra perspectiva para novos moleque, até porque você falou de penta e até de peitar, mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar, até porque parceiro, você tá perdido, tá fudido, o tempo passou e seus ossos ficaram contundidos. Bora, bora. Lindo verso, perigo. Aqui, cê tá tomando o cu, botei até golo, que eu tô vocante lá, só que agora, mano, eu faço com sua flu, ah, só que hoje você tá perdido, meu parceiro, hoje eu já te mostro como é que faz, e na batalha eu vou matando, meu aqui bolado, você está miné, parceiro, que hoje eu sou sagaz, até porque eu vou cozer no verso, eu tô desperto aqui, cê não faz, caralho, eu tô cante e falsificado, tá porra? Olha o Schuma e do Brás! Eu vou te mostrar o que eu senso, ouve aqui, você é o capó, eu vou dominar no meu sensato, porque hoje eu tô nesse espaço, oh, meu Deus do céu, hoje eu mata o perigo, aqui na batalha, já pisa o papel, oh, meu Deus do céu, a tua tia quer casa comigo? Porque ela me deu o anel A tu é muito doido Tá ligado teu cabaço Júnior do Brás Antes da 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na uva Pereta improvisada Vai ligado o maluco E o chão na parada Aê, bairro tá na uva Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar o marido Que liga mais sonense, mano Monstro, monstro, fora Você tá ligado o maluco Eu reconheço seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça é vazia aí dentro Você tá entendendo, meu truta Mano, por isso que nós te matamos Você tá aqui sem caô Você colocou o nome de Black Panther Na emoção, nem sabe onde começou Mano, esse seu argumento foi um lixo Como eu não sei, começou em Wakanda Se eu pedir te der, meu amigo Você calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme sem massagem Infelizmente seu filme é que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em Prantos Não fui akonda Foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os brancos Não! Mas agora eu já faço minha rima Sempre que estratégia Você pega eu falando sobre o meu filme O meu filme é descomédia O meu filme é de um filme Faz o clássico Criando beijão com arroz De maloqueiro Chora agora e que depois Fica sendo um MC Você pode chorar agora e que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mas não agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rimas são Não, não! Ajuda a proibir Que eu sou seu limite Não é tudo, eu sou seu assassinato Quem é ver minha máscara com isso? Não é mais batalha, virou teatro Mas agora eu já faço meu verto Eu já faço rima Se vira um teatro Abre a porra da cortina Não é por reto pra mim Cê é sua parte parinha Cê perceberam que é muita indulação E muita gritaria E subiram até um filme Aonde os comédia sempre trazem os seus ideais E implando o hype E pra crescer isso aqui viram os jogos mortais Não é mais calma Que eu te mato sempre usando o meu comento Tô usando toda de gritaria Falando um canteiro por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando Eu tô por amor E o grito do silêncio É o mais entrudecedor Rimas de três, seis, dois, dois, um Se eu tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dóz e fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dofre Comendo um miojo na minha cobertura Correu Você é bonitosa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de racuna matada Não tem gavali porque ainda tô valendo Boa Deixa o like aí rapaziada JP vs Bar O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo o rato na matata Já valia eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura O Hakuna Matata Vistoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço É Samara Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pera somente Batalha surreal rapaziada Sinistra Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o moleque Fandendo pastinho para ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pastinho para ó Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que cê não fez rap, não tá perante os pés Quem nasceu para o homem, vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh Viva de três, dois, um, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que cê passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa vira, eu peguei Cê falou de caminho, mas eu só sabia dos pés Já que eu sou noitês, eu tô do seu veredito Mas ponte nessa boda é como o praga do Egito Oh, 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 oh A placa do Egito é o rima de segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o Moisés Cê me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e gritei Olha a cobra Oh, 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 oh É, você me dê, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, sem caô Festa junina Olha o MC bom Que já passou Ué, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você, é pra todos os ouvintes Tão pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o capa super A diferença, mano, entre nós É que eu bato as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, vamo a fé Apontar o tempo, sua pulga Vai parar embaixo do meu pé One, 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 one One, 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 one Então agora você é o seu antirreflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então não vou falar Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada você arruma Viu e uma personalidade Se a conhecidência é que não ganha de nenhuma Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora não mando Pode ter certeza de diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza da invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Oh, oh, oh Oh, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Oh, 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 oh O guri tá amassando essa batalha Vamos fazer agora O guri amassando Se gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem pra morna do humano Vai pedir pra mim Não é que é Que é o dedinho do cabelazinho Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no... A diferença em nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou puceca pra caralho Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno Se for o Black Panther Não ganha uma batalha Vou citando você Pum Isso que você vai perder Cê não entendeu Que agora cê se fudeu Ele só emita Uma campeã dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que o Tavim vai te matando Ou seja Lua na rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção De o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me incite na inimiga Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é não, punta Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te te a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se tomando brau Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Pra esse cu como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto é miscilã É bruta mas é pica E o resto é buraco Na verdade você é cool O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fodido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Porque você da hora estava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho não sei o que você está falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Se gostar de se fazer O suficiente Parceiro se faz necessário Já sabe como que é da fita Porque agora Todos os passos são fútil Você já sabe que a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar toda essa vida Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Você quer a verdade meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo E calmo Não grava Eu não moro Mas sabe vai ser Quando eu faço Um recorde Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que eu tô me tentando? Tem que ter jeito que eu entro realmente Eu tô te grata do gol Eu acho que você se olha na frente Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um carro Classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Você é o meu mente Me vem de socorre Você é o meu inscrito Se eu bato palmas Você morre Você tá entendendo? Me lave, me lave, me lave Me lave, me lave Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lave Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É, da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelongos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho Passar por aqui Eu sei que você não entende Minha metáfora Por isso que você tomou murro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuzer Você não entende metáfora Mas o rap não é pra você Nem com essa peita Você consegue ser real Se tiver rimas me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho jogar Pick Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você Tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois eixos de chuparte São rimando É maravilhosa Te espanco No ano a rosa Até na noite Mas você vem comigo mano Eu sou porra do preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Você sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebi que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o cunt Nasci com azar Mas quem diria Esse cara acha que faz dores inteligentes Se eu te pão que não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa É o otário Não é diferente Você gostou da minha guima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se ouve a guima do Black Fala eu não gostei Asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Você vai perder para ouvir um bocado Prevotei ser demais pra um MC novato É, MC novato Fica isso Eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu flow te cansa Já que o man que você faz Sei que não sou tão toma água Você veio buscar a vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bonança É um prato frio Mas o seu apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então cê vem comigo Que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Cê não escuta o Zéder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver Minha rimação Uma canção infantil Se essa vida também é Eu sorri com você Não sou comédia Eu rimo, passo ideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Sando a porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulão Hoje eu me torno Rokaki Já vou ser Boboluto Porque não manda bem Sua história é do seu pai E eu apago Ela também Então Sem regressa Sem licença Hoje o trono é Ana Rocha E eu me torno César Já que eu sou o César Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o dos puxa saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou abaixo a cabeça E o Feliz lida pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrogo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Quando eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-form Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu mato Te matei logo Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lorinha Você se fudeu Porque senão Pra que eu sou queda Então cê calma Só rima é merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu me faço full place Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do imparicente Tudo bem Só que eu não me mando Tudo mano Pode ter certeza Que eu tô batidando um M-Gero Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu terreiro E me fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você me acertar primeiro Então cê calma Eu vou te engano E basta você saber ser a lombra Cê vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Eu me mentira por isso Que eu vou chegando Você sabe quando cê vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso no junto Não vou ser prazer Atencã Tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Se eu me chamo Naruto Eu sou tipo um Boruto Minha rima vai fazer você Tornar meu abirrabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu faltar Eu te bato De trás pra frente Nossa Fica no meu locadora Eu vou chegando monstro Minha rima é duradora Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou Naruto Você Boruto MC Mortinha Caralho Eu que sou magia Tô panguando Que o cyber chegou a três vezes Eu tô rimando faz de seis anos Só que no final de tudo mano É ver se brota Filho do demônio Assassino Eu não me aceito Sou a tribuna assassino Eu sou que doma rosa Ah não se 종itou Aqui você nem é louca Você sabe soma na boca Por isso eu vou chegando Você significa que ela chega na batalha Ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando Ela escritando Kanji Olha só que engraçado Puxou essa pedera Sabe eu sou indigente É ver se não enxergar hun enterprise Ele fala de interno Tudo que eu mando agora ir pra Só que no final de tudo eu mando Eu tô de bando, pode ter certeza Que nessa daqui vou eu matar Falou de inferno? Isso que você disse Foi esse o inferno do funk De ver uma na rosa Esse é o inferno do Lewinsky E nós de 3, 2, 1, brigado E aí, Cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cú Claro que o beat é Blue Band Reclama no Twitter, é um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem trava Não tem pássaro que tem Mas hoje cê toma dois pombos sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando, mano, pra casa Cê vai vendo o que agora você tá vendo Não sou um anjo, não tenho asa É por isso, meu mano Que você deu o azar de cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E nós respondemos o que eu falo Me torno da mágica de batalha Porque eu sou Ivan Banten Eu me alimento, medalha, medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo da foda e eu Cê ganha uma batalha Eu venho com a 10 É Contra o canto é medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é metralha, 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 metralha Outro adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto ninguém não via Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que você é uma piada Arrombado, cê tem uma portura Quer comer os outros e ter namorada Boa Deuvi começou bem, mano Vamos ver o cut Bora Deixa o like, hein Inscreva-se no canal Eu não vou comer, eu comi Ele é minha namorada Até porque eu lhe ouvi ao cunhado Inscreva-se no canal Você tá mimando que eu tô no trilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu expor com o filho Aaaaaaah Sabi, apolo Aliás, você que é o filho Afinal parece que é um velho de colo Cê não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho Tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Aaaaaah Sabi, apolo Ele consome Só tá bravinho Porque não conseguiu fazer hype com meu nome Eu vou te matar, Liubi Chama o ursinho full Pra ver se vai te salvar Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de prestar e não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica truta? Você não tem, então cê compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando de outros gulhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho Quando eu guio me é medonho Medonho! Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim compor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Ei! Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não grimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? É o riso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou você colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama de Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor? Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado? Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu que depois você descobriu E não viu que você morreu nesse vacilo? É que a batalha da Ana Rosa é sancelina Se você não entendeu agora é o sentimento E pelo visto você cobriu com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Que apaga a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apaga a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite Ana roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante a improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo o corpo Você morre aqui Eu vou provando meu parceiro Que eu já faço meu free Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O problema é o do amor Quem foi que falou de um cara que paga no seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Gira só planta carnívora Eu amo como inseto Mas é cruel Oh 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 Você é um girassol, você tá fudido, que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o net na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada, por isso meu parceiro, eu faço a improvisada Combina com sua atida, hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta, tô embaixo, a hora tô em cima É isso rapaziadinha, só batalha sinistra Muito fatality, muita punchline, muito flow Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema aqui no canal E meus slogadeiros, rapaziadinha Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto, é nóis, falou